Olá! Olá, muito bom dia, bem-vindos! Este é o programa Namib em sua casa, o programa que está consigo todos os dias, da segunda à sexta-feira. Então, está tudo bem convosco? Muito bem! Eu também estou bem disposto, por isso é que estou aqui para mais uma vez levar a T.C. este programa que vai ao ar na Rádio Namib das 10h às 12h30. Na verdade, começamos às 9h, dizia, das 10h às 11h59. Na verdade, nós começamos às 9h, mas o tempo das 9h às 10h é mais reservado para o espaço infantil. Daí a razão de nós termos, então, que trazer aqui, portanto, este esclarecimento que nós começamos, de facto, às 10h com o desenvolvimento dos assuntos. Agora, hoje o nosso convidado chama-se Apsalmo Xie Poashir, é professor. O professor estará conosco, então, para falar um pouco, então, da atividade que ele realiza diariamente. Ele dá formações na área de educação física e também na área de cabeleireiro. Nós vamos saber destas habilidades que ele tem. E vai falar um pouco também de um aspecto muito importante, diferenciar as atividades lúdicas e a educação física. Que atividades é que são adequadas, principalmente nesta época do frio? Que cuidados é que os professores de educação física têm tido para evitar algumas situações que surgem em consequência do não cumprimento de algumas regras, principalmente com o frio? Porque as crianças, depois da educação física, tendem a estarem expostas, só de saber que, não, agora estou suado, estou a sentir calor, pois é muito normal sentir-se calor depois de uma atividade física. Então, é disso que nós vamos falar daqui a pouco. Vamos tocar também no assunto relacionado com a atividade que o professor Loi de Kassoma está a preparar para o dia 16 de junho. Dia da criança africana. Então, o Absaldo Shia Poshir estará cá para, então, dar um toque mágico neste tema de conversa, nosso convidado de hoje. Então, já sabe, o meu nome é Dino da Costa, estarei consigo até ao meio-dia. Continuação de Ótima Escuta. Bora lá! Tchau! 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 Tchau!